Música Eu não sou de despedida e meu amorzinho foi embora Com a tardezinha caída no alaranjado da hora Uma tristeza me aperta que a cor do céu chega em carne Minha saudade é da cor do céu no final do mar Eu não sou de despedida e meu amorzinho foi embora Com a tardezinha caída no alaranjado da hora Uma tristeza me aperta que a cor do céu chega em carne Minha saudade é da cor do céu no final do mar 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 Eu não sou de despedida e meu amorzinho foi embora Com a tardezinha caída no alaranjado da hora Uma tristeza me aperta que a cor do céu chega em carne Minha saudade é da cor do céu no final do mar 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 Final de tarde Do céu Final de tarde